Obrigado. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber bem o rumo irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Muita atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavastes os teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina, em cada esquina cai um pouco tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Muita atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavastes os teus pés. Aplplausos Aplausos Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água E o coração ferido quando lembrar de ti Me lembrarei também deste amor proibido fácil demais Foi presa, sirvi de pasto em tua mesa Mas fique certa que jamais terás o meu amor Porque não tens o dor Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água E o coração ferido quando lembrar de ti Me lembrarei também deste amor proibido fácil demais Fui presa, sirvi de pasto em tua mesa Mas fique certa que jamais terás o meu amor Porque não tem o dor Faço tudo pra evitar o mal Sou pelo mal perseguido Só o que faltava era essa Fui trair meu grande amigo Mas vou-lhe parar a mente Sei que errei 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 Em tua mesa, mas fique certa que jamais Terás o meu amor, porque não tem mudou Só porque não tem mudou Só porque não tem mudou Verde como o céu, azul a esperança Branco como a cor da paz ao se encontrar Rubro como o rosto fica junto A rosa mais querida É negra toda a tristeza se há despedida Na avenida É negra toda a tristeza desta vida É branco o sorriso das crianças São verdes os campos, as matas E o corpo das mulatas quando veste Verde e rosa é mangueira É verde o mar que me banha a vida inteira Desde como o céu, azul a esperança Branco como a cor da paz ao se encontrar Rubro como o rosto fica junto a rosa A rosa mais querida É negra toda a tristeza se há despedida É negra toda a tristeza se há despedida É negra toda a tristeza desta vida É negra toda a tristeza se há despedida E o mar que me banha a vida inteira Grande como o céu, azul a esperança Branco como o céu, azul a esperança Branco como a cor da paz ao se encontrar Branco como a cor da paz ao se encontrar Rubro como o rosto fica junto a rosa Busa mais querida Branco como o céu, azul a esperança É negra toda a tristeza se há despedida Surveda a negra Branco como a cor da paz ao se encontrar parada Obrigada Nada consigo fazer Quando a saudade aperta Foge-me a inspiração Sinto a alma deserta Um vazio se faz em meu peito E de fato eu sinto Em meu peito um vazio Me faltando as tuas carícias As noites são longas E eu sinto mais frio Procuro afogar no alvo A tua lembrança Mas noto que é ridícula A minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não beberei nunca mais E contempla esta imensa saudade Que sinto se esvaz Nada consigo fazer Quando a saudade aperta Foge-me a inspiração Sinto a alma deserta Um vazio se faz em meu peito E de fato E de fato eu sinto em meu peito Um vazio Me faltando em meu peito Me faltando as tuas carícias As noites são longas E eu sinto mais frio Procuro afogar no alto A tua lembrança Mas noto que é ridícula A minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não beberei nunca mais E com o tempo Esta imensa saudade Que sinto se esvaz Alegria Era o que faltava em mim Uma esperança vaga Uma esperança vaga Eu já encontrei Pelo carinho que me faz Me deixa em paz Não te quero ver Para nunca amar Alegria Era o que faltava em mim Uma esperança vaga Eu já encontrei Pelos carinhos que me faz Me deixa em paz Não te quero ver Não te quero ver Para nunca amar Eu sei que teus beijos Se abraçam Tudo isso não passa E por hipocrisia Já que me deixa em paz Já que tu não é sincera Eu vou te abandonar Um dia Um dia A alegria 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 Surge a alvorada, folhas a voar E o inverno do meu tempo começa a brotar, a vinar E os sonhos do passado, do passado estão presentes no amor E não envelhece jamais, eu tenho paz e ela tem paz Nossas vidas, muito sofridas, caminhos tortuosos entre flores Espinhos demais, já não sinto saudades Saudades de nada que fiz Inverno do tempo da vida, ó Deus, eu me sinto feliz Surge a alvorada, folhas a voar E o inverno do meu tempo começa a brotar, a vinar E os sonhos do passado, do passado estão presentes no amor E não envelhece jamais, eu tenho paz e ela tem paz Nossas vidas, muito sofridas, caminhos tortuosos Entre flores, espinhos demais Já não sinto saudades, saudades de nada que fiz No inverno do tempo da vida, ó Deus, eu me sinto feliz